E aí galera, eu vou tá aproveitando aqui que eu tô começando o mapa da Trun, eu vou tá ensinando a fazer o anti-afk, né, que é aquele esqueminha lá pra matar os pedra, mas que entra no servidor e fica away, tá, isso no CS Source, tá. A gente vai fazer isso com duas entidades, uma Trigger Hurt, que vai começar desativada, e uma Logic Auto pra ativar a entidade, tá. A gente vai primeiramente então selecionar a textura Trigger, seleciona, cria um bruxo que envolva todos os spawns, tá, isso é uma coisa, se alguém quiser esse esquema pra funcionar no mapa inteiro, tipo, Se o player resolver nascer e ficar away depois de 10 segundos, por exemplo, daí ele já saiu do spawn, já é um outro esquema e normalmente tem a Dom que faça isso, tá, e aí já não é esquema no Rubber. A gente faz o bruxo aqui, a gente faz aqui o bruxo da Trigger, transforma em Trigger Hurt, seta o, coloca o nome nela, no caso do anti-afk, É, e aqui em Damage você põe um dano bem alto, tá, que é pra matar de cara. Esse aqui é o jeito mais simples do, desse, de fazer isso, tá, tem outros jeitos mais complexos, mas, não há necessidade de fazer isso. A gente vai colocar uma entidade do lado, a gente vai colocar uma entidade de Logic Auto, De fazer isso, é bem pequenininha, vamos nos Outputs dela, adiciona um Output, A gente vai configurar assim, o Map Spawn, Anti-afk, Via Desinput, Enable, E o Delay pra ela ativar, que vai ser, aqui no meu caso eu gosto de deixar em 1 minuto, Ou seja, quem tiver, no Spawn, depois de 1 minuto, vai morrer. Tá? Então é, é simplesinhas assim mesmo, já tá feito. Eu não vou colocar um in-game aqui, tá, porque não é que tem necessidade, é bem simples. E tá aí como é que funciona, testa aí que vai tá dando tudo certo. Muito valeu, até mais.